Uh 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 Tô tão no caixa só fogo no back Derrima no chameu royal salut Faço na rua bi sem me pensar Minha bitch do lado dizendo tá su Fogo no fogo, no fogo no back Fogo do fogo na Poporane Era ninguém, fiquei milionário Eu vou seguir em cana e pilha nas de cem Dos antes também Hoje eu posso comprar vista tudo que eu não tinha Hoje o menor que você desprezava Passar e molhar sua calcinha Balanceada nós tem Fiz o meu quarto na Suce Arenda Senta meu bem, te chamou de Renan Me fumando, dá forte, eu tô da Poporane Já vi no beat, fuma na Cerva lá em Amsterdão Vou me adiantar, pois não existe amanhã Tô gastando esse cash, contando esse placo Cuidado, minha 5, 5, 6, ela já te mirou Fala na cara daquele que tentou, se atrasou Tô vivendo o avançado Tô avançado demais Tenho a casar pros meus pais Mas pra chegar no top, tive equipe de baixo Jogo contra o nó, tá demais Eu faço mira nessa track Hoje eu me sinto melhor Taca fogo nesse back Que meu destino é de ó Eu tô no cash, eu sou fogo no back Derramo no chão, meu Royal Salud Eu passo na rua, vc me pensa Eu sou fogo no fogo no fogo no back Fogo no fogo no na Poporane Era ninguém, fiquei milionário Eu sou fogo no fogo no fogo no fogo no back Eu tô no cash, eu sou fogo no back Derramo no chão, meu Royal Salud Eu passo na rua, vc me pensa Eu sou fogo no fogo no fogo no fogo no back Fogo no fogo no na Poporane Era ninguém, fiquei milionário Seguindo em cana e pilhando a gente sei Tchau, 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 tchau Amém.